Agora nós vamos dar um pulo até o estado de Roraima. Por lá, a Rosa Cabral, enviada especial a esse estado, foi recebida pelo governador Antônio Benário. Eles comentaram sobre o momento político, as inovações e também os desafios para a próxima gestão. Acompanhe. A exuberante natureza na Serra do Tepequém. O monumento garimpeiro na Praça Centro Cívico de Boa Vista, símbolo de uma época do ouro, descoberto na região. Estamos em Roraima, estado que tem mais de 1.900 quilômetros de fronteira com países sul-americanos. No Brasil, faz limite com o Amazonas ao sul e o oeste e a sudeste com o Pará. Acima da linha do Equador, é o único estado brasileiro não interligado ao Sistema Nacional de Energia e parte da eletricidade utilizada vem da Venezuela. Na administração do estado, um goiano e bem-humorado. Aqui e ali, alguma brincadeira, como no registro dos bastidores da nossa filmagem. Pois bem, Antônio Denário é empresário rural. Está no primeiro mandato como governador do estado com pouco mais de 570 mil habitantes. Cheguei aqui em 1991, há 28 anos atrás. Não tinha nenhuma pretensão política. E hoje, o setor empresarial, setor agropecuário, se reuniu e resolvemos lançar uma candidatura majoritária. A entrevista foi em uma das fazendas do criador próxima à Boa Vista. Dia nublado e com chuva. No roteiro, momento político, relacionamento com a Venezuela, agronegócio, inovações e desafios. Como é que foi começar no estado de Roraima, já com agricultura e pecuária? Sim, eu nasci na roça, sou filho da agricultura familiar. Nasci lá em Anápolis, em Goiás. E logo que cheguei aqui, comprei uma pequena propriedade. Inicialmente, só criando gado. E comecei a plantar soja em 2013. E comecei com 180 hectares, hoje já estou plantando 1.160 hectares, além da criação de gado. Quando se fala em produção agrícola no estado, qual é o potencial em terras hoje agricultáveis e ainda a serem exploradas no estado? É exato. O estado de Roraima tem 22 milhões e 500 mil hectares. E nós hoje, esse ano, nós já estamos plantando mais de 40 mil hectares de soja. Mais de 15 mil hectares de milho, 10 mil hectares de arroz e rigado. E também mais de 2 mil hectares de algodão. E nós temos um potencial muito grande para a produção e temos uma vantagem competitiva muito grande. Estamos localizados no extremo norte do Brasil, acima da linha do Equador. E o nosso ciclo de chuva aqui é o inverso do centro-sul do Brasil. Ou seja, plantamos na entre-safra do Brasil. Iniciei o plantio aqui agora no mês de maio. Dia de chuva, dia de inverno, período de chuva. E com isso, nós temos essa vantagem de plantar aqui no estado de Roraima, na entre-safra do Brasil. O período de chuva é muito bem definido. Começa agora final de abril, maio e se estende até o mês de setembro aproximadamente. E aqui no estado de Roraima, nós temos também áreas de cerrado. Nós temos aqui 7 milhões e 500 mil hectares de cerrado, além das áreas de floresta. Nós temos hoje aproximadamente 2 milhões de hectares propício para agricultura e pecuária. Em questão de preço, há uma competitividade interessante com relação a outras regiões do Brasil? Sim. Bom, eu também costumo falar, Roraima não é a última fronteira agrícola do Brasil. É a melhor fronteira agrícola do Brasil. E os preços das nossas terras aqui ainda estão muito baixos. Então, é oportunidade também que existe para investidores vir para Roraima e num curto espaço de tempo duplicarem, triplicarem o seu patrimônio, porque a valorização é muito grande. E eu também, como governador do estado, sou empresário do setor agropecuário, sou agricultor e estamos fazendo tudo para acabar com os entraves que impediram o desenvolvimento do estado de Roraima. O fato do senhor vir da agricultura e da pecuária e administrar um estado com tamanha potência, ou melhor, potencial nesse segmento, o que facilita? Facilita porque os seus problemas do campo, seus problemas da cidade, sou ligado ao setor agropecuário e empresarial também. E o produtor rural e o empresário precisa que tenha um governo parceiro que vai ajudar nos momentos de dificuldade. E eu estou aqui hoje do lado de cada produtor, de cada empresário, ajudando ele a trabalhar, desenvolver, gerar emprego e também, é lógico, ter um retorno financeiro sobre o seu investimento. Logisticamente, Roraima se comporta dentro de um mapeamento que possa atrair esses investidores? Sim. Uma situação muito importante é que agora nós estamos fazendo a regularização fundiária do estado. Eu assumi o governo há pouco mais de quatro meses e nós já transferimos 415 mil hectares da União para o estado de Roraima. Com isso, nós estamos inicializando agora o processo de regularização fundiária de todo o estado. Então, todos aqueles produtores e investidores que vier para Roraima já vai ter o seu título definitivo. E num prazo máximo de seis meses, todas as glebas que ainda estão no nome da União serão transferidas para o estado de Roraima e a titulação vai ser feita pelo estado de Roraima, dando a segurança jurídica para os investidores que estão aqui em Roraima e para os novos investidores que estão vindo para cá. Na próxima reportagem, vamos conversar com investidores que estão de olho em Roraima. Esse grupo de agricultores veio do Paraná com intenções de investir na compra de terras e ainda a crise venezuelana, a piscicultura que se tornou referência em produção. Legenda Adriana Zanotto